MÚSICA Os que precisam, né? O que está sobrando tem duas blusas e um casaco de moletom. Sempre bom ajudar. Qualquer peça de roupa que você estiver doando, você já está ajudando o irmão mais carente da nossa rede. MÚSICA Hoje a carreata que está percorrendo as cidades, mas se você não está em casa, não teve tempo de você olhar o seu armário e nos doar nesse momento, nós estamos no Fundo Social das 8 às 18, na Avenida Conselheiro Neves 388. Venha, colabore conosco. Muitas famílias que não têm condições de comprar um casaco, um sapato, qualquer coisa que for pro frio, a gente está ajudando, recolhendo sacolas cheias de casacos, roupas, tudo pro frio. MÚSICA 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 MÚSICA